Pra senador da gente só um homem de valor, ficha limpa, competente, capaz e trabalhador. Avisa lá que o futuro já chegou, Hollenberg 400, nosso senador. Avisa lá que o futuro já chegou, Hollenberg 400, nosso senador. Eu fiquei muito feliz no dia que o presidente Lula me chamou e disse Eduardo, vamos fazer de Rodrigo Hollenberg candidato ao Senado? Naquele momento eu imaginei, mas Rodrigo está com a eleição de deputado federal toda arrumada. Mas o presidente Lula tinha razão. Era hora de Brasília botar no Senado alguém com talento, alguém com a seriedade, alguém com a animação de Rodrigo para representar Brasília e o Distrito Federal. Para ajudar a presidenta Dilma Rousseff, para ajudar o povo de Brasília e do Distrito Federal. Rodrigo leva animação, seriedade, amor por essa terra ao Senado Federal. Significa renovação. Por isso, no dia 3 de outubro, vamos de Rodrigo Hollenberg 400. Este é o programa da renovação, da ética, da transparência, do compromisso com o povo do Distrito Federal. Nas próximas semanas, você vai conhecer um pouco mais da trajetória de Rodrigo Hollenberg e de suas propostas para melhorar a vida de cada cidadão. Rodrigo Hollenberg é um brasiliense de coração. Chegou aqui em 1960. Tem 13 irmãos, todos morando em Brasília. É casado há 30 anos com Márcia. Tem três filhos, Gabriela, Ícaro e Pedro Ivo. Estudou em escolas públicas e se formou na Universidade de Brasília. É um apaixonado pelo Distrito Federal. Foi deputado distrital duas vezes, secretário de Turismo no governo Cristóvão, secretário de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social no governo do presidente Lula. É deputado federal e líder do Partido Socialista Brasileiro na Câmara dos Deputados. Agora, Rodrigo Hollenberg é candidato a senador e pede o seu voto. Me sinto honrado de representar a população de Brasília na Câmara dos Deputados. Sempre exerci os meus mandatos com seriedade, dignidade e compromisso com o povo do Distrito Federal. Acredito que a política só tem sentido se for utilizada para melhorar a vida das pessoas, para fazer as pessoas mais felizes. Agora, quero continuar esse trabalho no Senado. Para isso, preciso do seu voto. Peço a Deus que me ilumine para que eu esteja sempre à altura da confiança da população do Distrito Federal. Nesta eleição, você poderá votar em dois candidatos ao Senado. Você pode dar um voto para o Hollenberg e o outro voto para o Cristóvão. Vamos eleger dois senadores de ficha limpa. Pra senador da gente só um homem de valor Ficha limpa, competente, capaz e trabalhador Avisa lá que o futuro já chegou Hollenberg 400, nosso senador Avisa lá que o futuro já chegou Hollenberg 400, nosso senador Ficha limpa, competente, capaz e trabalhador 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 Ficha limpa, competente, capaz e trabalhador